Pessoal, eu sou o meu vídeo diferente. Você vai conhecer como saber o ano da pessoa ou o aniversário dela. Vou fazer aqui com o meu pai. Ah, eu queria saber que ano ele nasceu. Coloco aqui, tem 41 anos, menos 2022. Vai dar negativamente 1.988, certo? Posso fazer o contrário também, ó. Vai funcionar. 2.022 menos 42. Vai dar normal aqui, positivo. 1.988, certo? Isso é o aniversário do meu pai. Vamos ver se eu for ver. Não é um ano só. Agora eu quero saber em quantos anos eu tenho. Eu tenho nove. Posso aniversário em março. Vamos dizer, eu tenho... Esse foi o meu de 2012. Minus 2022. Vai dar 10 anos. Só que eu tenho nove. Que não dá pra acrescentar aqui, ó. Não dá. Março. Dá pra acrescentar. Então, vai dar 10 anos aí. Não dá pra ver. Não dá pra ver a data. Mas é melhor, né? Tipo, você pede o aniversário... Quantos anos a pessoa tem? Ela vai dizer, tipo... Vamos dizer o que ela disse. Hum, eu tenho... Eu vou fazer com a minha teuda agora. Ela tem 66 anos. E vamos ver... Quanto... Que dia ela nasceu. Não sei, eu aqui... Com os 90 anos... Deve ter... Deve estar na segunda família, né? Vamos ver. Se ele estiver vivo, né? Não é a segunda família mundial. Vamos ver. 32... Ah, vai dar, né? Na segunda família mundial. É. 32... Ah, o 37 dá, hein? 32... Ah, o 37 dá, hein? 40... Né? Certo. O 37, que é o mínimo maior, dá. 35. Ah, esse que é o kilo. Não é o kilo. 81 anos, aí, 77, 77 anos, uma pessoa, uma maravilha, uma maravilha, uma maravilha, teria passado pela Segunda Guerra Mundial. Então, sabemos que dela nasceu. Vamos saber o que era o ano dela. Vamos dizer que ele sabia. Então, vamos colocar aqui, 1.900. E vai dar menos 5,7 assistentes. Se você fazer o contrário, 2022 na frente, depois o número de nascimento, primeiro o número atual e depois o número de nascimento, vai dar um positivo e se você fazer o contrário e vice-versa, vai dar vice-versa. Então esse foi o vídeo, se você tem um pai aí, ou uma mãe de um filho que fica, ai eu tenho uns 49 anos, não precisa, um ano, um aniversário, você pede a ela o aniversário ou o ano que ele tem atual, e você vai saber quanto ele tem de ano aí, de ano ele nasceu, que ano ele nasceu, então esse foi o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e tchau.